O Jovem Senador é um projeto destinado aos estudantes do ensino médio das escolas públicas estaduais. A cada ano é proposto um tema de redação e o aluno vencedor de cada estado participa como jovem senador de uma legislatura com duração de quatro dias. Os estudantes vencedores da sexta edição do projeto tomaram posse e fizeram o juramento como jovens senadores. Pelo estado do Mato Grosso do Sul, Lois Lene Elias França. Assim eu prometo. Os estudantes votaram e elegeram os integrantes da mesa do Senado Federal. Ivan Lins Nascimento, do estado da Bahia, foi eleito presidente dos jovens senadores. Sei que falo por todos quando digo que estamos felizes. Desde que soubemos do sucesso das nossas redações, tivemos consciência da seriedade da nossa tarefa. representar toda uma juventude que anseia por mudança, anseia por ter vez e por ter voz nessa grande e bela democracia chamada Brasil. A quantidade de mulheres participando do programa chamou a atenção dos parlamentares. Pelo que eu vi, mais de dois terços dos jovens senadores e jovens senadoras é composta por mulheres. Isso é muito bom para nós mulheres, né? Pelo menos no programa Senado Jovem Brasileiro nós somos maioria. Quando eu vejo um plenário repleto de jovens senadoras, 19 a 8, favoreada, né? Eu fico muito feliz porque é a tendência natural do mundo. Sob os olhares e flashes das famílias, os 27 finalistas do concurso de redação receberam a premiação do Senado. Cada estudante ganhou uma medalha, um certificado e um laptop. A estudante Aline da Conceição Andrade, do Acre, foi a vencedora do concurso com a redação, reensaiando antigos passos. Em segundo lugar ficou Maria Eduarda Nunes, do Tocantins. E o terceiro lugar ficou com a estudante do Paraná, Jennifer Mesomo. As escolas das três primeiras colocadas receberam também computadores para uso coletivo. O tema da redação deste ano foi Buscar Voz para Ter Vez, Cidadania, Democracia e Participação. Os estudantes vão ter pela frente quatro dias de trabalho simulando o dia a dia de um senador. Eles vão formar comissões, apresentar e votar projetos. E os que forem aprovados vão poder ser acolhidos pelos senadores e tramitar normalmente como projetos de lei. 17 propostas apresentadas por jovens senadores já tramitam no Senado desde 2011. Eu vou trabalhar em cima da minha redação, né? É a educação no sentido de amparar o cidadão para que ele possa participar com mais embasamento na política e na sociedade de forma geral, para dar mais eficiência nessa participação popular na política e na sociedade.